A minha casa, minha família É, 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 é A minha casa, minha família É, isso aqui te vê Tudo o que tenho Tudo o que sou É Deus que me deu Meus amiguinhos Meus irmãozinhos É Deus que me deu Por isso louco, louco, louco are o papo falsas Eu me dando, dando glória Adeus